Música Nós viemos aqui nessa noite unicamente para adorar e exaltar ao Deus que nós servimos e nesse momento eu quero te convidar juntamente comigo adorar a esse Deus em espírito e em verdade porque ele quer ouvir a sua voz ele quer ouvir a sua adoração não perca tempo irmão adore a ele nessa noite Música Eu vou entrar na sala do trono de Deus Vou te buscar Senhor em oração vou invocar vou suplicar o meu Rei Jesus e com o meu louvor vou te adorar te adorar em tua presença eu quero viver no teu caminho eu vou seguir até chegar pertinho de ti e no céu de luz contigo morar eu quero viver uma vida de consagração eu quero eu quero estar ó meu Senhor sempre em comunhão sentir tua glória me envolver sentir teu poder em mim quando for te adorar quando eu te adorar receber o meu louvor receba o meu louvor volta de pressa pra me levar o mundo vil não é meu lugar eu sou todo teu Espero por Ti, espero por Ti Tira de mim o que não é Teu Me purifica, me santifica, ó Deus Eu quero morar contigo no céu Volto depressa pra me levar O mundo viu, não, não é meu lugar Eu sou todo Teu Eu espero por Ti Eu espero por Ti Tira de mim o que não é Teu Me purifica, me santifica, ó Deus Eu quero morar contigo no céu Eu não sei se você já disse a Deus Que você ama Ele Que a sua vida é inteiramente Dele Mas eu quero te convidar nesse momento a baixar a sua cabeça A fechar os seus olhos E juntamente comigo adorar a esse Deus Diga nessa noite o quanto você O ama Eu quero viver Uma vida de consagração Eu quero, Senhor Eu quero estar, Senhor Sempre em comunhão Sentir Tua glória Me envolver Sentir Teu poder em mim Quando for Te adorar Quando eu Te adorar Receba o meu louvor Volto depressa pra me levar O mundo viu, não é meu lugar Eu sou todo Teu Espero por Ti Espero por Ti Tira de mim o que não é Teu Me purifica, me santifica, ó Deus Eu quero morar Eu quero morar contigo no céu Eu quero morar contigo no céu Volto depressa pra me levar O mundo viu, não, não é meu lugar Eu sou todo Teu Levante sua mão comigo assim Diga eu espero por Ti Diga assim, ó Eu espero por Ti Eu espero Eu espero Eu espero por Ti Tira de mim o que não é Teu Me purifica, me santifica, ó Deus Eu quero morar contigo no céu Eu quero morar contigo no céu Eu quero morar, Jesus Eu vou morar e você também vai Sabe aonde, irmão? Com Jesus no céu Eu quero te ver lá Nós vamos morar, Jesus Nós vamos morar, Jesus Eu quero morar